Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macan Vi gente brilhar como fosse um Talibã Fumando erva, terror tipo o Talibã Eu tô chapando, vendo essa puta dançar Se eu te chamo, eu sei que não vai recusar Qualquer momento, qualquer hora e lugar Ela me encontra na minha base pra sentar Essa malvada na de nega prazer Só me liga de dia de noite quando já tá doce Pronta pra fuder Depois de hoje não vai me esquecer Só não fica ligado, me enxeram o saco Tenho mais coisa pra fazer Droga da maleta, veio da frente pra cá Dentro da gaveta Eu não posso revelar que tem, que mal que tem Transar Todas da cidade, mas não dá pra comparar Não precisam saber que cê ama me dar Hoje trouxe prazer e Luívi de 100k Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macan Vi gente brilhar como fosse um Talibã Fumando erva, terror tipo o Talibã Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macan Vi gente brilhar como fosse um Talibã Fumando erva, terror tipo o Talibã Traz beck e bugis de moro Acelerando, eu tô dentro e fumando E ela me mamando Faz o que eu quero, ela sabe que eu mando Na guitarra no comando Ela quer bala pra ficar acordada Dois galhos no whisky, quer ficar pelada Desse uma vez, sobe uma vez Repara uma vez Ela quer tá comigo, gosta de correr perigo Então vai correr também Me diz que mal tem, cê não é mantém Só me faz um favor, sem emoção Que nada se envolve com ninguém Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macan Vi gente brilhar como fosse um Talibã Fumando erva, terror tipo o Talibã Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macan Vi gente brilhar como fosse um Talibã Fumando erva, terror tipo o Talibã Yeah